E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Last no canal, sim gente, Anime Last Stand no canal Sim, aconteceu a primeira update, é o update 1 com nova atualização e eu vou estar trazendo tudo em primeira mão pra vocês Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Porque veio muita coisa nova aí pra vocês, né galerinha? Muita coisa incrível, muita coisa muito top e muitos personagens novos Então já vamos falar sobre essa atualização Então, novos códigos incríveis aí Adicionado também, tarefa de dano, gente, obtenha tarefa de dano agora em missões Então tá vendo, ó, permanente, no caso alcance 100k de dano, recompensa 15, né? No caso você tem, no caso progresso 87.4 milhões 100k Recompensa 15 a cada 100k, né? De dano Então, ó, mate 1k de inimigos, você vai ganhar também, é, permanente essas missões Invocado 100 vezes também E tem novos códigos aí pra vocês Então, ó, adicionar tarefa de dano, obtenha dano enquanto joga e seja recompensado com 15 esmeraldas Essa missão aqui, ó, com 15 gemas, é, no caso, praticamente Também, adicionar tarefa de matar, obtenha mortes enquanto joga e seja recompensado com 25 esmeraldas Então, essas aqui, ó, com 25, cadê? Ó, então, tudo sobre update aqui Também adicionado a tarefa de convocação, que é invocar 100 vezes É, no caso, por exemplo, adicionado enquanto você joga e recompensa com 10 esmeraldas por level Adicionado a esmeraldas como adquirível Novo pacote de loja chegando logo após a atualização Pacote sem RR adicionado chegando logo após a atualização Também foi adicionado 4 novas unidades Lobby renovada, no caso, o início foi renovado Se eu clicar em Sparrow, que é início, né? Foi renovado aqui, ó, ó, foi renovado muito ao início Também, é, adicionado aí, é, gente, mapa renovado na Vila do Deserto É, 4 novas unidades Uma unidade adicionada ao banner Dois lançamentos, no caso, hoje ou amanhã Um Celestial no banner Vamos, já vamos clicar no banner Invocar, né? Será que está aqui? Aqui é o Mítico Gojo, já tem um Vamos aqui, banner 2 Que é, ó, gente, o Celestial Será que é o Draker? Não, esse personagem aqui Eita, minha piedade mítica Vamos ver se eu consigo pegar já esse personagem aqui, ó Eu já, eu não tenho Que é o Genos E aqui eu já tenho Então, já vamos rapidão aqui Clicar em, vamos ser raro Será que eu vou conseguir em primeira? Também, ó Então, foi adicionado 4 novas unidades Adicionado um Adicionado ao banner Dois lançamentos, no caso Um Celestial no banner Um Celestial Evo Mítico Um Mítico Banner Que, no caso, um Evo Mítico e um Mítico Brand Deixa eu ver o que a galerinha está comentando aqui Nos comentários E aí, Black O Draker já pegaram alguma coisa? Sim, qual? Vou girar Agora os dois Míticos, sabe? Os Genos Até agora eu não peguei nenhum Como o Daevot no Gojo Demigold está quebrado 25% de dano a mais A Demigold Saber E os caras já pegaram Saber, né? Saber E Genos É, vou tentar pegar aqui, galerinha Olha o Vegeta Eu já tenho Vamos tentar aqui Pegar Será que eu vou conseguir pegar? Tomara que eu consiga pegar Olha, já pegou o Goku Será que eu vou conseguir pegar aqui Sem ser no pelo Pitch? E também adicionado Nova É Novos códigos aí pra vocês Novos códigos incríveis Que eu vou falar sobre esse novo código agora A partir de agora Também Correção de bugs Nova queda nos desafios Porque no caso Porque no caso agora ficou mais fácil Então Eu vou trazer Quatro novos códigos aí pra vocês Balanceamento de atualização É Buffado também O Nerf Abutre Buff cósmico Reequilíbrio de Demi de Deus Reequilíbrio também De Alcei Jam Buff Empreendedor Buff Avatar Buff Arvorizabilidade Item de redivinização Habilidades adicionadas Nerfado Buffado Rearende E muitas coisas Confira a partir de agora Não peguei ainda Meu Deus do céu Tomara que eu não consiga pegar o Gojo de novo Mano O Gojo já tenho É Então vamos lá Marcos do Drummond Rapidão Rapidão Era bom se apertasse muitas vezes no mouse E fosse né Olha Lendário eu já peguei muitos Lendário eu já tenho vários Mas me lendário Praticamente vocês É bom se você pegar os Personagens Que Diga do Passar Celestiais Será com esse 9 mil Eu consigo Porque eu formei pouco Galerinha Muita gente Pergunta Marcos Por que você não formou mais Tem vários tipos de É É só você ir na Planeta Na Mac Não vai dar pra Dar o 250 Hein gente Não vai dar pra me conseguir Porque o senhor vai chegar até 200 Mas isso aí não quer dizer Que eu não vou conseguir Vamos lá gente Me deseja de sorte Muita gente tá aí ó Tentando pegar os Personagens É complicadinho Galerinha Tem que ser por dano Então Vamos ver aqui ó 160 4.673 Por favor Me deseje sorte Galera O Ítigo É Uma coisa eu digo O Gênesis eu consigo Agora o Só consigo pelo Pit É bom se tivesse Tipo É Igual o Anime Fighters Que você usa Aquela tarefa de É Tarefa não Vamos dizer o Boost né O Boost da sorte De Luck Tipo É o Anime Adventriz Também tinha De Luck Ó Só lendário mano Esses lendários aí Eu consigo facilmente Será gente Que isso vai acontecer Eu não consegui Olha 180 Não vai dar Vai chegar em 100 Mas não vai chegar em 200 Ou vai chegar em 200 Mas não vai chegar em 250 O ruim que O O Saber A Saber né Não vai ficar toda hora Na loja Então É complicado Só épico E lendário Ó Já vou conseguir agora É O personagem Mítico Tomara que Não seja O Meu Deus Ojo Isso é brincadeira mano Eu peguei Isso é brincadeira Galerinha Tá de brincadeira É muita Não Muita sorte Vamos dizer isso Não pode chamar Ó Esse personagem aqui Eu já tinha Vamos clicar em unidades Deixa eu só clicar E mostrar pra vocês Eu tô dizendo pra você Que eu já tinha Ó Tá vendo o feiticeiro Ó Feiticeiro Mais forte Já tinha É normal não mano Meu Deus do céu Peguei o Janus Tô ficando sem gemas Eu também Olha o que aconteceu E agora pra completar Eu fiz isso Eita gente Meu Deus Quando o cara tá com sorte Quando o cara tá com sorte Pode parar Me desejo sorte Última tentativa Vai Janus Vai Janus Vai Janus 400 milhões Tentar por aqui 211 Pra 250 Falta bem pouco Eita 198 Épico É pronto Tá vendo Tá vendo que eu não consegui O personagem de Janus Aqui Tá vendo Itens Unidade Eu não consegui pegar O personagem de Janus Ó o personagem que eu já tinha Era esse Esse Aqui Deixa eu ver 137 de 100 Então vamos colocar Pra evolução É Barba branca Vamos colocar Esse Que eu mesmo Evoluir Desequipar Vamos colocar Todos os códigos Depois eu faço isso Obviamente seria mais fácil Vamos lá clicar em Códigos E colocar todos os códigos A partir de agora Obviamente vamos ver O que dá Cada código Estou com 40 Ó Então tem que ir Pro servidor Privado Lembrando Que todos os códigos Que não Está funcionando Você vai ter que Ir Num servidor Privado Então partiu Servidor privado A partir de agora Pronto galerinha Já estou no servidor Privado aqui Lembrando que eu esqueci De mostrar pra vocês Simplesmente Aqui o Gojo Esse Gojo Aqui Ele tem a evolução Que vocês precisam Aqui de 6 olhos E Spirit Chat Que é 25 Então esses aí Vocês precisam fazer Pra evolução Do Gojo Beleza Tipo O Sukuna Então já vamos Clicar em código Já vamos colocar O código Update1Harp Update1Hype Então usa Do jeito que está aí Do seu celular Do jeito Que está aí Do jeito que está aí Update1Hype Então mais um código Mais um código Incrível pra vocês Que o código É T4 Ó Tandei sorte Gente T4 25 M Visites OMG Então está vendo Aqui no final Tem Aí Então T4 25 É 25 M Visites OMG Está vendo que os códigos Vai funcionando É bom vocês Colocar de novo Então vamos lá T4 25 Banner 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 Saber E do Genes Mano O que é isso Esses personagens já tem E o gol Eu não quero pegar Meu Deus Isso aqui também já tem Está de brincadeira Então coloca Então coloca T4 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 M Visites Vamos sair aqui do Banner Pronto T4 25 M Visites OMG Mais um código Então colocou aí T4 25 M Visites OMG Ponto Desclamação Então vamos lá Mais um código Beleza Vamos lá Vamos lá 200k Member Insane Mais 1500 É esmeraldas Então 200k Members Insane Vou ter que estar esperando Para aparecer a server E o Genos De novo Não tem jeito Eu estou com 3000 Agora esmeraldas Tem que fazer Muitas coisas aí Incrível TPS Aqui rapidão Já colocaram aí 200k Member Insane Ponto Desclamação Mais um código Mais um código Para vocês Coloca aí 50 Toursad Já ganhei mais Aqui 3798 Então coloca aí 50 Toursad Favorites Ponto Exclamação Três vezes Ponto Exclamação Ponto Exclamação E ponto Exclamação Então 50 Toursad Favorites Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho Vamos ver O que é que veio mais Da atualização Vamos clicar no story No modo story Mudou aqui Um pouquinho Mudou sim Mudou muito Então já concluído Já foi concluído Vai com a carta Para letra Não é concluído Ok Vamos sair aqui Deixa eu ver aqui Modo infinito TPS Infinito aqui Opa Opa É aqui galerinha Eu quero mexer aqui Você não Para com isso Unidades Quero vamos TPS Vamos no modo Infinito Vamos aqui No modo infinito Você vê se vê algum Tchê Também não Veio novos personagens Que eu acho estranho Absurdamente estranho Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchê 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri